Fiquei primeiro. Ficou não. Os dois ao mesmo tempo. Pra mim foi os dois ao mesmo tempo. Não jogo suporte sem arcana. Putz, fudeu. Fudeu de vez. Cara, deixa... Não adianta, velho. Você se fode. Se fode. Pra carregar a porrada em jogo. Se matando. Jogando sério o jogo da sua vida. Como se estivesse no campeonato mundial. Pra outra partida ter uma merda dessa. A vontade de rir é grande. Mas a de chorar é maior. Meu Deus. O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Já avisei que vai dar merda aí. Vou te machucar, vai. GG, graças a Deus É, tá bom Não, não precisa sair, galera Vocês tem que estar no tanque, tá ligado? Se você está pensando no assunto do jogo, você vai escolher o alvo Você não vai lutar no papel pra salvar ele da morte Não, luta pra tentar matar, beleza? Luta pra tentar segurar o cara, impedir que ele use uma habilidade ou coisa do tipo Tipo, em uma TF, eu vou lutar na Atelanas ou na Arum? Na Arum, com toda certeza, sem dúvida alguma, meu querido Aqui, ó, se for dar um engenho aqui com a Vera aqui Eu vou lutar na Arum pra ir pra cima da Atelanas Olha lá, voltei na Arum, mas ela correu pro outro lado A última errou aqui, mas ninguém viu, né? Ô, editor, corta aí, filho de rapariga Aí o editor não corta, ainda bota uma frasinha pra tirar a onda É, esse meu editor aí é trova, hein? Você é burro, cara, que loucura Como você é burro Eita, porra, segurou no cangote dele do macho Solta ele, que ele tá casado Tô aqui Minha, já se usou um negócio aqui, é magiazinha Eita, cabrunco, corre Ixi, Maria, minha, você foi mal aí, galera Esse cara morreu tudo, velho Cara, que sudeiro Meu Deus, eu sou um Deus nesse joguinho com balbinho Você não é tão bom assim, é um fracassado Olha essa linda face Que menino bonito Parece até que foi um resto de amor É a verdade, não minto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita, o que foi isso, Cassidy? Eita, o que foi isso, Cassidy? Eita, então vamos jogar de suporte, já que o meu jogo fechou, bora lá, Baldum Romming. Ai, fala assim de rapaziada, vou solar bonitamente. Olha, deu um olhão no touro, imagina aí, editor, coloca a capinha vermelha no ginásio. Não. Vamos embora, direto pro próximo jogo, focado de novo, vamos vencer. Oh, será que não? Não, vai vir aqui na hora de não perder, porque eu vou ter que dar minha área, tá ligado? Pode desgraça. Meu Deus do céu, cara, que ultimão os dias, tá ligado? Pode desgraça, velho. Não, vai tomar no rabo. Ah, mentira, pode consertar. Olha o replay aí, galera. Me diga. Não, não, eu quero que alguém me explique se faz lógica a Arun segurar o Murad durante a sua ultimate, cara. Deu pra solar, mas foi difícil. Quase como solo. Caralho, não deu pra pegar o segundo esquema e tancar aquele ataque. Round 3 Eu acho que eu vou desanis Não vou desanis, não vou deixar as anis open não, cara Eu sei, Slim, Fennec, mas eu acho que Deixar as anis vai ser ruim pra gente Não vou desanis, não vou desanis Não vou desanis Não vou desanis Eu vou lá na frente na carreira da Godzarena Nossa, VG, véi Só faltou um stack meu, cara Nossa, VG Sofrida é assim, galera, fala sério, véi O que esses anos salvou o jogo? Só quando você é MVP eu morri muito, cara Nada, eu acho que você sim, véi Muita assistência e muita kill, cara Tem que ser, véi Aê, merecido Fala sério, véi Tchau Tchau Tchau